Olá! Churrasco, um bom chimarrão e a velha bombacha. Estamos falando dos gaúchos. Vamos para Porto Alegre, uma das cidades sedes da Copa do Mundo de 2014. A cidade já foi conhecida como Porto do Viamão, Porto de Dorneles, São Francisco dos Casais. Não se sabe como surgiu o nome Porto Alegre. O certo é que na capital do Rio Grande do Sul, o trabalho é grande para deixar tudo pronto para receber um dos maiores eventos do planeta. Acompanhe com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. A cidade de Porto Alegre foi fundada em 26 de março de 1772. A capital do Rio Grande do Sul tem a maior renda per capita da região. Foi eleita por três vezes a metrópole brasileira com melhor qualidade de vida pelas Nações Unidas. Em Porto Alegre, obras de mobilidade vão melhorar a circulação de turistas e torcedores e da população durante os Jogos Mundiais. A Copa do Mundo é mais uma oportunidade para gerar desenvolvimento na cidade. E as mudanças começam a aparecer já para a Copa das Confederações, que acontece ano que vem. Legado. Essa é a palavra-chave para as obras que estão acontecendo em Porto Alegre. Cada obra, cada nova linha de trem ou avenida duplicada é pensada não apenas para a Copa do Mundo, mas também no dia a dia da população gaúcho. Aqui a gente tem a dimensão de como a cidade está sendo modificada para a Copa do Mundo. Ali atrás, o estádio do Beira Rio, que está sendo todo reformado para receber as partidas de 2014. Logo à frente, está sendo construído um prédio para estacionamento. E essa avenida, que liga a zona central à zona sul da cidade, está sendo duplicada. A avenida Edivaldo Pereira Paiva, que fica com um trânsito pesado nas horas de rush, não está sendo simplesmente duplicada. A tubulação para a drenagem das águas de chuva e esgoto está sendo renovada. Obras importantes para a cidade e que foram aceleradas graças aos prazos definidos para a Copa do Mundo. Primeiro vieram os recursos de financiamento junto à Caixa Econômica Federal. E o fato de se ter um prazo é muito importante. Nós temos data para terminar. Então todos se movimentam com um outro espírito. Inclusive se unem governo federal, governo estadual, governo municipal, cada um tentando ajudar a superar gargalos para que a obra realmente fique pronta no prazo. Essa avenida vai ficar fechada durante as partidas de 2014. Então, como os motoristas que usam a pista todos os dias vão fazer para se locomover? A resposta a essa pergunta nos leva a outra obra importante de mobilidade urbana em Porto Alegre. Essa é a Avenida Tronco. Ela também vai dar acesso à zona sul da cidade e recebe duplicação das vias. Mas com uma importante diferença, 1.450 famílias estão sendo transferidas para áreas mais apropriadas, já que aqui elas moravam de forma irregular. A população participou das negociações e 12 áreas onde estão sendo construídas casas do programa Minha Casa Minha Vida foram compradas pela prefeitura. Outra opção é um bônus de R$ 50 mil oferecido pela prefeitura de Porto Alegre para a compra de uma casa nova. Esse projeto viário, na verdade, ele já é previsto há mais de 50 anos. Mas ao longo do tempo, o traçado da via foi ocupado por essas famílias. Então hoje a gente tem a necessidade de fazer a relocação e a remoção delas. Aproveitando já para propiciar esse ganho, essa qualidade na vida mesmo dessas pessoas que hoje é um pouco precária. Eu fui para um lugar onde não tem rato, não tem cavalo, não tem lixo. É bem diferente de onde eu morava. Uma casa de três cômodos para uma casa de oito peças, mais o pátio. Mais de 500 milhões de reais estão sendo investidos nas obras de mobilidade urbana. São novas vias, BRT, Central de Monitoramento e Terminal Urbano. Além disso, um trem silencioso, movido a ar, fará a conexão entre o aeroporto de Porto Alegre e o metrô da região metropolitana. Tudo com tecnologia totalmente nacional. Para obras de ampliação das linhas de trem da cidade, 189 famílias foram reassentadas para a construção de cinco novas estações, que seguem todas as regras de acessibilidade. Investimento de 13 milhões de reais. A estação do aeroporto chama a atenção por uma novidade. Quem descer aqui vai poder completar o trajeto até o aeroporto internacional Salgado Filho, que é de cerca de um quilômetro a bordo do aeromóvel. O veículo é totalmente brasileiro, movido a ar, ele é mais silencioso que o trem tradicional e capaz de percorrer vias com curvas mais fechadas, indo a lugares de difícil acesso ao trem, por exemplo. Toda pessoa que chegar aqui na estação do trem urbano, em 90 segundos vai chegar no aeroporto, independente de qualquer coisa, de trânsito, seja o que for. Isso equivale a ter a estação do trem urbano debaixo do aeroporto, a proximidade, a integração do aeroporto, o transporte aéreo com o ferroviário. Outra obra inovadora é essa, a do BRT. É um sistema de ônibus que oferece um serviço rápido e mais eficiente com a utilização de corredores exclusivos. Além disso, traz mais conforto aos passageiros que vão esperar em estações fechadas e pagar o bilhete antes mesmo de entrar no veículo. A pessoa entra, ingressa na estação, já faz o pagamento da tarifa integrada, tem o acesso ao coletivo em nível, então isso já contribui para diminuir bastante o sistema, a velocidade desses deslocamentos do bairro até o centro da cidade. Informações do tipo, em quanto tempo o seu ônibus vai chegar, qual é a ocupação dele e qual é o tempo da viagem de destino. Nós vamos chegar no primeiro jogo da Copa do Mundo com todas aquelas pré-condições estabelecidas pela FIFA funcionando. estádios, mobilidade urbana, aeroportos. O Brasil talvez tenha sido um dos poucos países do mundo a sediar tantos eventos em tão pouco tempo. Ou seja, aceitar esse desafio e vencê-los como nós vamos fazer. Isto é uma experiência única. O Brasil teve muita força, muita coragem para acatar esse desafio. O motorista de táxi pode ser o primeiro contato de um turista estrangeiro. Mas que simplesmente conduzir o passageiro ao local desejado, conhecer outra língua pode garantir boas corridas aos profissionais. Os gaúchos se preparam. O taxista, muitas vezes o primeiro a recepcionar um turista, já ensaia o inglês para receber bem os torcedores estrangeiros na Copa do Mundo de 2014. Quem sabe, tirar uma renda extra. Para nós que trabalhamos nesse ramo aqui, nós vamos atender os turistas aqui, vai ser bom. Vai ser bombar, vai ser uma carga muito boa para nós. Mais gente entrar em Porto Alegre, mais nós trabalhamos e melhor é para nós, com certeza. Outros profissionais que vão recepcionar os turistas, como garçons e recepcionistas, já vivem a expectativa do Mundial. Eles vão receber cursos especiais de inglês e espanhol. Até 2014, mais de 5 mil profissionais devem ser capacitados. Você já viram antes, quantas pessoas? O básico você consegue se virar lá? Consigo, consigo. Na área de hotelaria, a capacidade atual, que é de 14 mil leitos, vai subir para quase 19 mil. O número é superior ao pedido da FIFA, a organizadora do evento, para Porto Alegre, que é de pouco mais de 15 mil. É o maior desafio e o maior problema brasileiro. Nós temos de aproveitar esse período para romper algumas barreiras educacionais. Fazer com que o Brasil seja um país poliglota. Nós precisamos vir para aqueles brasileiros que estão trabalhando diretamente no atendimento ao turista, que não fizeram um ensino fundamental adequado, que não fizeram um bom ensino médio, mas que estão diante desse desafio de suprirem essa dificuldade da língua e darem ao turista um tratamento diferenciado, inclusive no entendimento. Esperamos ter 240 mil pessoas formadas até a Copa do Mundo dentro do Pronatec. Pensar em aproveitar o evento e formar de uma maneira mais consistente aquele que vai trabalhar também na Olimpíada. Quem vier à cidade também vai conhecer uma maneira um pouco diferente de fazer turismo. A ideia agradou a paulista. É a primeira vez que ela vem a Porto Alegre. E não perdeu tempo para fazer os passeios, procurou uma dessas placas e gostou da iniciativa. A gente tem que explorar isso mesmo. Como brasileira, eu acho um caminho interessantíssimo para a cidade, para o nosso país. Patrícia agora pode escolher o próprio roteiro. A capital gaúcha vai receber cinco partidas da Copa. E no estádio, as obras refletem a preocupação com o meio ambiente. Está previsto um estacionamento preferencial para veículos menos poluentes, recolhimento da água da chuva para irrigação do gramado, além da transformação do concreto das demolições em brita reciclada para ser usada na própria obra. Rodovias, BRT, ampliação das linhas de trem. Faltou falar do palco das partidas para a Copa do Mundo em Porto Alegre. Então, para quem não conhece, este é Obeira Rio. Estádio que vai receber cinco jogos da Copa do Mundo de 2014. Aqui as obras não param nem em dia de jogo. Enquanto as arquibancadas não estão abertas para o público, quem toma conta do espaço são os operários. Todo o estádio está sendo reformado. As arquibancadas vão ficar, em média, 15 metros mais próximas do campo. Um novo gramado vai ser plantado e o sistema de drenagem vai ser feito a vácuo. Não é só isso. As arquibancadas superiores também serão reformadas. Os torcedores vão contar com dois novos telões de alta definição, com 70 metros quadrados cada. Dentro de campo, as medidas vão seguir o padrão da FIFA. Do lado de fora, a fachada do estádio vai ser revestida com chapas de alumínio, o que vai dar mais proteção ao estádio. Obras que se unem para a realização de um grande evento, mas que vão servir principalmente para a construção de uma cidade melhor. Nós temos legados materiais que são representados pelas obras físicas. São investimentos de 33 bilhões de reais, dos quais 12 bilhões de reais em mobilidade urbana, 7 bilhões em estádios, 7 bilhões em aeroportos, 900 milhões em portos, 10 bilhões de reais de investimento privado na ampliação e qualificação da rede hoteleira. São elementos que irão se incorporar ao patrimônio do Brasil, serão usufruídos por todos os brasileiros e por todos os visitantes após a realização dos eventos. E nós teremos também legados imateriais, legados de imagem, porque tenho a convicção de que a Copa do Mundo será um sucesso organizativo e com isso nós vamos conseguir agregar um elemento, um ícone de imagem, um elemento de imagem ao Brasil, consistente no reconhecimento de que o Brasil realmente vem alcançando patamares mais altos de desenvolvimento e conseguiu realizar com êxito um grande evento que é a Copa do Mundo, fazendo com que essa projeção de imagem positiva do Brasil renda frutos para a nossa política externa e também frutos para o incremento de modo sustentável do turismo internacional. Os investimentos em obras de infraestrutura na cidade impulsionam também a área social. Uma organização não governamental promove cursos profissionalizantes e prepara jovens carentes para trabalhar na Copa de 2014. A preparação para o Mundial de 2014 fez de Porto Alegre um canteiro de obras, tudo para deixar a cidade preparada para receber turistas do mundo todo. Mas os investimentos para a realização desse grande evento vai muito além da construção de vias urbanas e reforma de estádio. A preparação para a Copa do Mundo não gerou ações apenas na área da infraestrutura. Os investimentos do poder público e também da iniciativa privada chegaram ao terceiro setor e estão impulsionando a área social. É o caso dessa fundação que atende 1.200 pessoas, entre crianças e adolescentes. Aqui são realizados diversos cursos no horário inverso das aulas das crianças e adolescentes de baixa renda. As aulas são de graça. E agora eu estou aprendendo bastante coisa aqui e é muito importante. Que como cursos, tem cursos que são pagos assim, e são a cota para entrar no curso é bem caro. Sai com uma profissão e é uma profissão que está sendo bem valorizada no mercado de trabalho agora. Esse curso é muito caro lá fora e eu não tenho condições de pagar. Então, quando eu vim para cá, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque está me incentivando a fazer o meu futuro, a construir uma estabilidade na minha vida financeiramente também. E a fazer é uma coisa que eu gosto também. E eu acho muito legal também, porque as empresas dão muito apoio para a instituição, dando cotas, principalmente para nós, alunos, comprar o material que a gente precisa, porque tem muitos aqui que não têm condições de comprar. Então, eu acho muito legal isso. E eu pretendo terminar esse curso e seguir nessa carreira de manutenção em esporte técnico. Nossa formação, formação física, formação cultural, formação intelectual, formação social. Então, todos esses aspectos para formar realmente um cidadão integral na sua formação completa. Isso sem deixar de lado a parte lúdica. Os jovens também são incentivados a participar de atividades esportivas. Tudo com orientação. Aula de tênis, vôlei e, é claro, futebol. Mas é que o objetivo principal não é formar atletas profissionais, e sim cidadãos. Nós estamos faltando dois anos para a Copa do Mundo e já sentimos modificações no sistema de investimentos na área da infância, via fundo da criança, aqui na nossa cidade de Porto Alegre. E temos a sensação de que, por termos um mega evento se aproximando, tanto as pessoas físicas quanto as jurídicas estão se sensibilizando com essa Copa do Mundo que se apressa a chegar para a nossa cidade. E cada vez mais os investimentos estão evoluindo. Isso vai garantir um legado, não só para os que estão hoje nas atividades esportivas e educativas, vinculados ao terceiro setor e ao poder público, mas também daqui para frente, nos próximos anos. No próximo programa, vamos conhecer a capital-sede da Copa, que é a porta para o turismo cultural em cidades históricas. Belo Horizonte, uma das primeiras a ser planejadas no país. Cresceu entre as curvas da Serra do Curral e se transformou numa metrópole de ruas arborizadas e traços arquitetônicos singulares. Minas Gerais, um estado que liderou o primeiro movimento pela independência do Brasil. Também vamos acompanhar uma conversa com um dos maiores artilheiros do Brasil de todos os tempos, Dada Maravilha, que hoje vive em Belo Horizonte. Nós esperamos você na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto